Vacinação em Mojiguassu. O prefeito Rodrigo Falsetti oficializou hoje às 9 da manhã o início da aplicação da vacina contra o novo coronavírus nos profissionais que atuam na linha de frente da área da saúde, na rede municipal de atenção básica e nos hospitais da cidade. O ato foi realizado na UBS do Jardim Guassumirim, escolhida simbolicamente por ter registrado o maior número de atendimentos positivados da doença, 501 ao todo. Os três primeiros profissionais a receberem o antígeno para imunização contra o vírus foram a enfermeira e uma das coordenadoras da unidade, Ana Cláudia Firmino Cesarone, a técnica de enfermagem Valquíria Aparecida Souza Marcílio e o secretário municipal de saúde Guilherme Dalivedovi Barbosa. Além das 24 UBSs e USFs, a fase inicial da vacinação se estende aos profissionais do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, da Santa Casa de Mojiguassu e do Hospital São Francisco que trabalham na linha de frente, isto é, que tem contato direto com os pacientes. Foi emocionante, foi muito emocionante e assim, a gente viu muita gente ansioso, nervoso, nós enquanto profissionais e de repente a gente viu uma esperança, né, a vacina está trazendo para a gente, a esperança da gente estar saindo dessa pandemia toda. E assim, eu sou uma pessoa que trabalhou há 20 anos na Prefeitura e na atenção básica com vacinas, então é uma coisa que eu acredito muito, é uma coisa que eu tenho certeza que é boa, que faz bem, que previne as doenças, que vai diminuir as internações, né, os casos graves e morte. Então, assim, eu estou muito feliz, muito mesmo, assim, emocionada com tudo isso. Rafael, eu queria que a gente tivesse todos os guassuanos vacinados no prazo de um mês. Isso não vai ser possível. Só de funcionários da saúde, 1860, não contempla todo mundo. Então, o que a gente está fazendo é cuidando da estratégia de vacinação nesse primeiro grupo, que são os profissionais de saúde. De certa forma, a gente está treinando cada um deles, porque eles estão aprendendo a fazer cadastro, a fazer a vacina, a lidar com as sobras, com as perdas. E esse treinamento vai condicioná-los a receber o segundo grupo, que aí é a população acima de 75 anos, os idosos, né. Então, está sendo legal, está sendo bacana. A gente tem condição de fazer mais vacina se vier, mas a gente está esbarrando no fato de não estar vindo, não estar vindo em uma quantidade adequada e suficiente para que a gente atenda todo mundo. A importância, não só em Mãe de Iguaçu, no mundo todo, é a dose da esperança, da vida, da união, momento de paz, de amor, que nós agora podemos iniciar esse processo de imunização. Iniciamos aqui no posto do Guaçu Mirim com três profissionais de saúde, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e o secretário de saúde, o doutor Guilherme. Mas, automaticamente, todos os postos, graças ao trabalho realizado pela equipe do Secretário de Saúde, já estão imunizando as pessoas que foram selecionadas, profissionais de saúde. Hoje, mil oitocentos e quarenta profissionais receberão a vacina. É o início. Sabemos que é só um passo pequeno, mas que nós estamos lutando para receber a segunda dose, para quem possa, no segundo momento, vacinar todos os mais de quatro mil pessoas que trabalham na área de saúde. Clínicas, consultórios, hospitais particulares, municipais, todas as pessoas que estão aí na linha de frente. Clínicas, consultórios, hospitais...